Doutor Martins, quando é que o Macaé vai ter, o Macaense vai ter o seu presente, o novo hospital? Até o aniversário da cidade a gente consegue entregar essa obra. Entregar a obra é uma coisa fácil. Hoje eu poderia entregar essa obra pronta, mas não estaria funcionando, porque nós estamos comprando camas novas, monitores novos, desfibrilador novo, respirador novo. E isso tem prazo para chegar. Então quando a gente entregar a obra, não vai ser uma obra entregue sem funcionar. Nós vamos entregar a obra e funcionar, que é uma coisa completamente diferente. Uma coisa é entregar a obra e a outra coisa é em funcionamento completo. E a gente vai inaugurar isso aqui funcionando. Então a gente, até o aniversário da cidade, a gente está adquirindo todos os materiais para a gente ter um atendimento de qualidade nesse hospital, sem aproveitar equipamento antigo. Quer dizer que no dia que inaugurar a obra, se eu tiver doente, posso vir para cá e que vou ser atendido? Vai ser atendido e vai ser bem atendido e não vai ficar no corredor. Vai ter gente, médico para isso? Vai ter médico para isso, equipe de enfermagem, equipe de limpeza, porque não é só médico. Um hospital é um grupo e eu sempre costumo afrisar, não adianta só o médico, é uma equipe toda em volta do médico. É fono, é fisioterapeuta, é nutricionista, é o pessoal da limpeza, é o pessoal da manutenção. Ninguém trabalha sozinho. A gente trabalha em equipe e não é só o médico, é a equipe toda que está vindo para cá.